Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Oh, caí, caí, tô tostadinho, tô delícia, tô delícia, peraí, LB, LT, como é que é? Ai, acho que fiquei, não, não tô delícia galera E aí gurizada, aqui é o Speed, e nesse vídeo eu era trazendo pra vocês um gameplay de um jogo bem diferente Um game indie, pra ser diferente tem que ser um jogo indie de uma empresa independente, né? E eu tava dando uma olhada pela Steam e vi esse game que se chama I Am Bread Eu sou um pão, eu pensei, ué, será? Sim galera, um simulador de pão A mãe do Espitão sempre falou, meu filho, tu é um pão Mas eu nunca acreditei muito, mas nesse jogo realmente eu vou ser uma fatia de pão Resolvi gravar isso aí com o FaceQ e trazer pra vocês Espitão é um pão, então, fica ligado E eu vou jogar no controle do Xbox 360 galera, o meu que eu tenho com fio Eu tentei jogar no teclado e no mouse É impossível, é impossível Aí eu liguei o controle, eu vi aqui nos settings Que dava pra gente ligar um controle, liguei o controle do 360 e testei um pouquinho E vi que realmente é bem mais fácil, vamos lá Bem mais fácil, não É mais fácil, é muito complicado ser um pão galera, não é fácil Como é que tu vai correr? Como é que tu vai te defender? Isso aqui, eu nem li o que é isso aqui, meu Treatments Eu sou um pão, velho Ó, eu tenho que me tornar uma torrada Eu sou uma fatia de pão, eu sou aquela ali do meinho Ó, vamos sair aqui, ó, 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 ó No direcional a gente consegue fazer essa movimentação Nos botões que indicam pra gente A gente adere à superfície Lá em cima tem o grip Que é o grude Por assim dizer, né Ó, RB Ó, dá esse barulhinho quando a gente adere E eu consigo fazer isso, ó Peraí, vamos ver RB, LB, ó Peraí, vamos vir pra cá Vim pra cá Vim pra cá, pãozinho Ó É assim que funciona E o grip gasta cada vez que a gente fica Aderido Lá em cima tem o Edibility Edibility creio eu que seja O quão gostoso eu ainda O quão comestível Eu ainda sou Como fatia de pão galera, tá Respeitem Respeitem o careca Então eu acho que é isso Se eu caio no chão Cai aquele Edibility Como é que tu sabe, espetão? Porque eu já caí no chão Só que eu tô ligado que ali embaixo tem um skate Eu tenho que chegar lá, ó Naquela torradeira maldita que tá lá Do lado Da porta Por que que o nome do jogo é Podia ser a Emma Toaster, né, meu A torradeira podia vir até a gente, né, meu Mas não Não, eu que tenho que ir até lá Vamos cair no skateão aqui, ó Espitão muito skatista Vocês querem ver? Vocês querem ver? Só olha, ó Vocês me pedem pra eu jogar Skate 3 Aê Cai certinho Eu não sei pra que servem os botões Sinceramente, eu não sei Eu acho que o pão fica mais flexível Com os botões Eu só sei os de cima aqui Que servem pra dar o grip, meu Eu não sei como Eu como pão Consegui dar embalo no skate Eu realmente não sei Isso Ainda bem que eu sou um pão Um pão branco, né, galera Ainda bem que eu não sou um pão de centeio, né, meu Porque Ai, ai, ai Ué, colou? Ah, é um colado master, será? É um colado master A gente fica... Aperta aqui Não precisa ficar apertando A gente aperta e ele cola pra ti até tu apertar de novo Acabei de descobrir junto com você Isso aqui, ó Vamos ver, L, B, gira, filhinho Gira, 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 vamos na base do girinho assim, ó Girinho, girinho, girinho Curti Uuuuh, neném, agora foi, hein Peraí, peraí, eu sou um pão esperto, cara Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, meu Será que ele vai cair? Vamos dar um embalinho assim, ó Uuuuh, esse jogo dá uma angustiazinha Uma angustiazinha, olha só Olha que sujeira é essa casa, meu Tem ovos ali Pratos Vamos dar um jump num Eu tô louco pra quebrar um prato desse, meu Olha, 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 olha Será que eu consigo quebrar? Fiquei num prato, olha Tô pronto já pra ser servido, quem disse que eu tenho que ser uma torrada? O jogo, o jogo, Speed Vamos pra lá, peraí RB Assim, dois juntos, tá Peraí Opa, o que que tem ali dentro? O que que tem ali dentro? Descobriu alguma coisinha ali dentro, ó Uma fatia de queijo Hummm Depois a gente volta, hein Depois que eu virar torrada eu volto aqui RT Galeraí, esse jogo custa uns 16, 17 reais na Steam Vou deixar o link pra vocês na descrição Isso aqui é um... É um... Aquele Genga Vamos dar porrada nele pra derrubar É o Genga aquele, né, meu Cai Tá, não consegui derrubar Não sou um pão... Não sou um pão treteiro Aqui, aqui, cai aí, cai aí Beleza Vamos estudar aqui o caminho, meu Eu vou cair, com certeza, no chão Tá lá a torradeira, velho Nós já estamos na metade... Não, nós não estamos na metade do caminho Ainda tem... Ixi Ainda tem muito caminho pela frente Quero tentar chegar bem direitinho aqui Será que eu consigo no LT? Não, não tô conseguindo dar pontos Ai, cara, vai dar... Vai dar... Vai dar craca isso Será que eu consigo ir por cima da geladeira? Não, não vai dar, Speed Não inventa, Speed Vamos por aqui assim, ó Aí foi, hein Colou LB Vai, filhão Vai, filhão Peraí, 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 peraí LRB Nossa, é muito complicado, cara L... Ai, ai, ai LT, LT LT Dá pra ir por cima, dá pra ir por cima Tá, vai dar pra ir por cima RB Sobe, 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 sobe Sobe Perdi o grip Oh, meu Deus Caiu no chão Que nojo Que nojo Ninguém mais vai querer... Ninguém mais vai me querer como um pão, cara Gira, filho Nossa, esse pão tá meio... Tá meio coladaço, hein Vamos, vamos, vamos LT Não tá pegando, galera Não tá pegando LB Caiu de novo Que nojo, cara Pera aí, vamos tentar alinhar isso aqui Mano, vai, vai, vai Olha lá o air ability, galera, olha Eu já não sou um pão confiável, né, meu, por assim dizer Eu tô tentando ir na base do girinho assim, cara Porque eu achava que no girinho era mais legal Mas pelo jeito não, ó Vamos subir, sobe, sobe, sobe Não vai dar de novo Ah, cara, caí de novo Ah, caí Nossa, eu caí num troço muito nojento ali, velho Ah, era um nescau, cara Mas era um nescau podre total Vamos tentar duplamente assim, ó Opa, gostei assim Pera aí, assim, vai, 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 vai Nossa, é muito difícil dele sair da parede Da... Tu tem que jogar pra um lado e depois jogar pro outro Ai, ai, uma pia Uma pia ali, uma pia ali, é extremamente nojenta a pia, hein Ai, vai, vai, vai Dando mini flicadinhas, ó Mini flicadinhas Ufa, consegui, cara Sua dor na palma da mão Nunca pensei que fosse tão tenso ser um pão, meu Ui Ai, cara, se eu cair dentro da pia eu tô lascado total, hein Apesar que a água da pia tá limpinha, hein A água da pia tá limpinha, cara Aí agora como é que eu... Eu vou cair na casa... Na comidinha do miau ali, ó Miau Oh, Deus O que que eu faço aqui, gurizada, medonha Não tem um trampolim, um negócio aqui pra eu pular, véi Eu vou ter que ir por aquela parede nojenta lá Aquela parede ali tá nojenta, hein Vamos indo, vamos sem pressa Sem pressa, sem medo, sem feliz Ai, ai, ai Olha como eu já tô sujinho, olha Faz de conta que aquilo ali é sete grãos Sete grãos Cai no chão, né Não tô sujo Tu tá sujo, espitão Não Que história é essa de sujeira? Que história é essa de sujeira? É sete grãos, cara Eu sou um pão sete grãos Bora Vai, vai, vai Gira, 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 gira Boa Aí, cair na frigideira, ó Cair na frigideira Por que que eu não posso ser um pão na frigideira? Não Tá, não dá pra ser Aqui a casa é moderna, galera, ó Não é Não é fogão, é É cooktop Cooktop As mulheres adoram cooktop Nossa, sete minutos, cara Eu tô longe pra caramba daquilo lá Tá, vamos girando, eu acho, né Girandinho Beleza Ali tem uma groselha suja ali, véi Tem uma groselha nojentinha ali Ó, 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 ó Ó que habilidade Ó que habilidade O espitão Opa, errei aqui o botão O espitão é um pão Ai, ai, ai Isso aqui vai dar problema Vai dar problema Ai, vai dar problema Vou cair no chão Tô sentindo que eu vou cair no chão Tô sentindo que eu vou cair no chão Solta Deixa eu ver LB Boa Calma, calma 1, 2, 3 E foi Vocês viram? Que habilidade? Vamos ver se eu consigo colar com os dois assim, ó Sim Beleza Agora RB RB, LB, é isso? Sim Nossa Cara, isso aqui dá um... Isso aqui dá um nó Ah, dá um nó no cérebro Dá um nó no cérebro Não Não Segura Segura, pãozinho Boa Sai do chão, leque Nossa Olha só Agora eu fiquei oito Agora eu fiquei quinze grãos, galera Se eu era um pão sete grãos Agora eu fiquei um pão quinze grãos Ai Cara, tô muito nojento, véi Sobe, 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 sobe LT Rápido 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 Rápido, te joga Uff Cara, esse jogo é muito angústia É muito angústia Cheguei Tá ali na torradeira, ó Trinta e sete por cento Eu sou um pão nojento, véi Grudou Girou Grudou Girou Grudou Girou Vem que vez, bitão Nossa senhora Eu sou um pão campeão, véi LT Gira Solta Ah Olha só Que categoria, cara Vamos na Vamos na micro giradela aqui Vamos na micro giradela Não, não, não Volta, 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 volta Volta Mais pra frente Mais pra frente Boa É Nossa, eu tô tendo que olhar pro controle do Xbox 360 Saca o desespero do cara, meu Joga esse troço desse que lançaram esse videogame Deixa eu ver Só o que falta é eu girar Eu fazia a torradeira inteira cair, né Pão gordo Maldito Aqui, 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 aqui Ah Ah, não É muito difícil, cara Deixa eu ver se eu consigo dar uma Aê, boa Olha, olha a categoria Olha a categoria Ah Foi Consegui Tolstin Tolstin O que que foi? Por que que eu fui jogado pra fora? Olha como eu fiquei bonito Vocês viram? Mesmo sujinho Mesmo sujinho Um pão tostado Fica delícia Passa a manteiguinha, cara Passa a manteiguinha que fica tudo delícia Vamos subir aqui Sobe, pãozinho Cara Ai, não RB Solta tudo RT Rápido, rápido, rápido Girou Ah Não Calma, Speed Falta pouco, Speed 67% tostado Tá tranquilo, véi O que que tem ali? É a caixa de xixi do gato, malandro Não, não, não A gente não pode cair ali A gente não vai cair ali Aqui Cara Que joguinho louco, véi Aí, girou, 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 girou Aê Cai, cai, cai Boa, garoto Boa, garotinho Dá aquela micro giradela assim Oi, oi Passou do ponto um pouco Volta no LB Aqui Peraí Deixa eu ver Olha só, véi O cara vira um analista De fatia de pão RB LT É aqui É agora Oh Na trave Ah, não Mais pra cá Oh Caí Caí Tô tostadinho Tô tostadinho Tô delícia Peraí LB, LT Como é que é? Ai, acho que fiquei Não, não tô delícia, galera É LR Feito Plane Boring Opa Galera Eu cheguei lá Sujo Na verdade não é sujeira, galera Isso aí são anticorpos, tá Eu virei um pão 15 grãos Cheguei Eu cheguei sujo Minha Eribility 1.16 93% de qualidade Do 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 Toast 0% de delícia Eu sou 0 Eu não sou delícia, cara 0% de delícia Gastei 11 minutos e 21 segundos E ganhei um F Mas consegui de primeira, galera Eu não tinha saído da mesa ainda Eu tinha só testado o controle do 360 E consegui chegar na torradeira E me tostar pela primeira vez Junto com vocês Spitão é um pão Eu espero que vocês tenham gostado Desse gameplay O jogo é muito louco Muito divertido É R$16,17 Na Steam Vou deixar o link, como eu disse Na descrição Eu acho que fazendo esse primeiro nível Deve desbloquear outro nível Eu não sei Se vocês gostarem Se vocês deixarem bastante joinha Pedirem mais Quem sabe Eu me torne um pão de novo Mas eu só sei que eu tinha que trazer Esse gameplay pra vocês Porque eu achei esse troço muito divertido Um simulador de pão Meus caras inventam cada coisa E o Spitão O Spitão ficou 0% delícia Deixe o joinha nesse vídeo aí Clica adicionar Coloca os seus favoritos E também não esquece de compartilhar É, compartilha geral com os teus amigos Aí nas redes sociais No Facebook E no Twitter Gurizada Muito obrigado por ter assistido E um forte Abraço Ai, eu fiquei muito sujo, cara Pão nojento Esse vídeo foi um oferecimento De PSN Games BH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição No canal . .